Fala das quadras, que quando você quiser... Então você tem um plano de rejuvenescer as quadras de São Paulo? Não, tudo e muito mais, isso é só o começo, mano. Porque com o esporte a gente educa tudo, mano. Eu acho que o esporte... Aquilo que eu falei dos games, que eu acho que tem uma semelhidade, que é aquilo que você falou. Tá inserido junto com outras pessoas numa atividade em time, desperta uma socialização que você não necessariamente desperta na escola. E pra mim, como eu era bem tímido e bem antissocial, eu não tinha essa relação na escola, eu não se socializava. Então eu só fui ter isso com os games. Olha que coisa linda. Não, e isso tá incluso na minha parada. Vamos pro e-games, vamos pra e-sportes. Porque assim, tem pessoas que elas não se relacionam com essa parte, sabe, do esporte físico. Só que no videogame... Mas os princípios são os mesmos. Então você imagina, cara, eu entrando lá e cuidando de esportes, meu brother. Sabe? Buscando esse apoio. Porque virou um esporte. A dedicação é a mesma monarca. Tem muita similaridade. Muito. É idêntico. É esporte, porra. A dedicação, os treinamentos. Só não é físico. Tudo que tem a fazer. Então você recupera essa parada. É até físico. Eu tô achando há momentos, sabe, pra você pegar... Cara, eu recupero a cultura das lan houses. Sabe? Então assim, ó, com o maco, então, vem comigo, vem comigo. Sintoniza total de game. Imagina aí eu pondo agora aqui as quadras. Eu falo eu, mas somos nós. É porque a minha figura de tal. São Paulo, né? Colocando quadras no lugar pra galera tá lá. Todo mundo. Que eu digo, o masculino, o feminino, é o amador. Eu descobri, mano, eu vou... É que é tanta emoção do caralho. O amador, mano. Eu descobri agora tendo uma conversa com o gaúcho. E eu nunca parei pra pensar que o amador é o cara que ama o barato. Ele é o amador. E, sabe, a gente sempre fala do amador assim, ó. Esquece o profissional, mano. O profissional é menos de 1% da população mundial que vira... Esquece. Eu não tô falando de profissional. Eu tô falando esporte como uma ferramenta de educação, cara. Uma ferramenta de cidadania. Monstra. Tão poderosa. Que ninguém nunca viu nada igual. Tanto que ele mexe com as emoções da pessoa como ela não entende porque é que ela se... Porque ela vê o esforço. Ela vê tudo. Então, pega essa parte. Você tem as quadras ali bombando, os campos. Então, sabe, o pessoal praticando esporte ali. E dentro da lan house, desses lugares, o pessoal passando esse mesmo conhecimento, essa mesma visão pra galera que tá ali no computador. Porque a dedicação é a mesma. Lembra que eu falei do trabalho duro? Claro, claro. Então, a dedicação é a mesma. E agora a gente vai passando esses valores. Quanto mais foda você fica, o seu time fica melhor. Então, ele vai crescendo. Então, assim, eu ainda faço a minha parte, que é com a gente de influenciador digital. Com a gente que trabalha. O videogame, mano. O eletrônico nos deu tudo. E é uma ferramenta maravilhosa. Olha como ela une pessoas. Olha o que a gente tá fazendo aqui, cara. Ela inspira. Ela leva conhecimento. Nos trouxe até aqui, cara. Você acha que eu vou abandonar isso? Nem fudendo. Essa porra é compromisso, caralho. Porra! Por que os outros não fazem? Nós fazemos, mano. E é por isso que você quer virar vereador. Porque você quer realmente fazer algo. Você matou. Não é quero. Eu vou. Qual o plano? Eu vou. É compromisso, cara. Então, o plano que nem... Vamos primeiro consertar. Sabe? Eu tenho que nem... Eu tô aprendendo tudo, cara. Sabe? Que nem uma pessoa fala assim. A galera fala... Mano, nós não sabemos nada. Absolutamente nada. A gente tá tudo aprendendo. É tudo muito novo pra nós. Nós somos ignorantes a vida inteira. Então, eu tô aprendendo tudo. E estamos associando com pessoas fantásticas pra poder dar esse suporte. Pra gente poder aprender e levar da maneira correta. Quem que tá te ajudando nessa empreitada? Ah, mano, é muita gente, cara. Sabe? Que é o Milton Leite que me fez esse convite. Que é uma pessoa extraordinária. Quem que é? Eu não conheço ele. Quem que é o Milton Leite? Eu também. Ele é o vereador Milton Leite. Agora ele tá indo. Ele é o presidente do DEM. Então, sabe? É assim. Ele que me fez essa proposta. Sabe? Ele que mostrou dando todo o suporte pra que a gente possa saber as coisas acontecerem. E eu tenho... Você tá vendo ali uma grande parte da minha equipe? Você tá vendo ali o Paul Dolongo, mano. Paul Dolongo que tá ali, mano. É um dos caras mais extraordinários que você vai ter a oportunidade de conhecer. Porque esse cara, mano, é um exemplo do que é ser foda. Tá? O malandro, olha aqui. Você é foda. Aê! Cara, olha aqui, mano. O malandro é ultramaratonista e tem corpo de bodybuilder. Se isso não é ser foda, é o que que é? Sabe? E da mesma consciência da galera, da mesma coisa, sabe? Você vai ver que as caminhadas de todos nós, elas são similares. Você fez um barato, você tomou no meio do cu, você acordou. E aí ele decidiu, criou vergonha na cara e tá aqui. Então, a gente se entende muito fácil. Então, você começa a se relacionar. Se não, não estaria nessa sala. E aqui. E hoje o cara, mano, é o cara número um da puma. Sabe? De corrida. Mas porque ele tem um grupo de corrida que chama Outra Fé. Tá? Outra Fé. Onde o propósito é reunir velhos amigos para fazer novos hábitos. Hábitos saudáveis, diferentes. Mas é só vagabundo nada que tá lá. Só a pessoa... Então, assim, ó. Só maluco foda. De gente... Não, e se você tá buscando algo diferente pra sua vida, fazendo algo a seu favor. Mas se você é esse cara, você tá se tornando alguém foda. Não, não. Que pariu, cara. Se você vai... Eu vou te beijar antes dessa porra acabar. Eu tô falando sério. Nós vamos dar uns beijos. Não, tô tranquilo. Mas é beijo de truta. Beijo de malandro, porra. Beijo gangues, cara. É, é. Não tem nada a ver. Fica tranquilo. Então, assim, mano. E é uma pessoa assim que, sabe? Só coisa positiva. Só um exemplo vivo. E também um puta de um designer muito foda. Tá aí na caminhada. Muito foda. Mano, parabéns pelo cara que você é. E obrigado pela parceria por estar junto. A Patrícia Oliva que tá lá, P13. Essa daqui, ela é minha vida. A gente tá junto, mano. Há muito tempo a gente tem uma amizade muito longa. E em 2004, quando eu voltei pro Brasil, e o meu primeiro time profissional foi o Data Basquete São Bernardo. E ela tava na faculdade, ela tava saindo e ela falou, porra, Douglas, deixa eu ser sua assessora de imprensa. Ninguém tinha assessoria de imprensa no basquete naquela época. Pegou tudo. Eu falei, não, vamos embora, vamos embora. E assim, mano, é um serviço extraordinário. Me arrumou... Mano, é... Tudo. Obrigado de todo o coração ela ter a P13, comunicação e relações públicas. É muito foda. A pessoa que sempre acreditou na minha pessoa em todos os momentos, sabe? E simplesmente pro bem, pra promover o outro. Então, eu acho isso muito foda. Do lado de lá tá o Gaúcho, que jogou comigo em vários times, sabe? Me ensinou muito sobre a vida. E o cara sempre se absonhador, o cara foda. Só que é um malandro assim, mano. Que é... Hoje, cara, o cara tem um campeonato no Rio Grande do Sul, tudo por amor ao basquete, fazendo... Sabe... Tudo no amor e sem um pingo de grana. E hoje ele tem um campeonato que vai desde o Baby até o Master, que é maior que o da Federação Gaúcha de basquete. Então, a gente fazendo pelo próximo, pelo outro. Então, eu comecei a reunir sem muitos outros, mano. A equipe é venenosa. A equipe nunca mexa, caralho. Mano, a gente tá entrando aonde? Num antro, onde todo mundo sabe qual é a fama política. Isso que eu ia falar. Entendeu? Eu vou lá sambar, mano. Nós estamos entrando pra choque, caralho. É nóis. E eu vi um cara pra mim e falei assim. Ai, ninja, você vai entrar lá? Você tem que ver. Sabe que nem tá dessas brincadeiras. Porra! Falei. Falei. Porra nenhuma! Falei. Tem que fazer pra nós, porra! Eu falei. Muito obrigado pela tua opinião. Você me ajudou pra caralho pra chegar até aqui. Você tá em qual mandato? Fala pra puta que eu pariu, cara. Querendo falar pra mim como eu devo agir. Fala! Quando você tá falando pro cara, você tá falando pra si próprio. Toma! Vai se fuder, cara. Agora eu adoro quando a galera vem pra mim e fala assim. Ninja, sabe o que você tem que fazer? Eu falo. Ah, me conta. Eu não vejo a hora. Você me ajudou pra caralho. Realmente, você tá vendo. Tô vendo tudo que você tá fazendo. Você é o Luciano Huck. Me conta aí como é que funciona a TV. A galera vem me contando na internet. Não, a gente também recebe lá como é que a gente tem que fazer o flow. A galera falando de política comigo lá. E não é da política, cara! Porra! Me falando como é que funciona. Você é da onde? Nunca tem... Porra! Como é que você sabe que funciona? É exatamente como nós fomos educados. Foi passando o telefone sem fio um pro outro. E de repente, de quem veio, você abraça as ideias. Não abraça as ideias de ninguém. Pesquisa, cara! Vai atrás. E de repente, sabe o que você vai encontrar? Quando você se descobrir e for esse cara foda, você vai começar a criar uma rede de amizades de pessoas que você convive, que aí você pode confiar de olho fechado. Por isso que eu volto na parte de entregar um produto foda. Então, quando eu tô lidando com algum negócio... Ah, podcast barato. Fala com o Igor e com o Monarca que os malandros vão te guiar e já era. E o que for lá é o que é. O preço que eles falam é o que é o barato. Mas lá é zica! Você entendeu? Então agora eu confio. Porque eu sei a caminhada. Eu sei que vai ter entrega. Por isso que a consistência é tudo. A repetição é tudo. É como um banho, mano. Todo dia começa tudo de novo. Senão você se fode. Como diz o Racionais, a confiança é uma mulher ingrata que te beija e te abraça. Você se acha o fodão, aí ela te rouba e te mata. Tudo de novo, cara. A gente tá aqui super bem, super legal. Amanhã, você não... Mano, é outro dia. Vamos... Por isso o basquete. Agora você vê o esporte. Por que a importância da quadra? É a repetição. Por favor, hoje. Por favor, amanhã. Por favor, depois. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Adivinha? Eu viro um cara educado. O que eu faço? Tem repetição. Tem repetição. Tem consistência. O que adianta eu falar, por favor, três dias seguidos? Aí eu não falo sete. Aí eu falo dois. Eu não falo. Não tem... Eu não sei que cara é esse. Então no esporte, eu não posso contar com você. Eu não sei que cara vai aparecer. Não só no esporte, na vida. Eu não sei se ele vai vir pro flow hoje, se você vai vir, se você vai fazer... Eu não sei. Não dá pra contar com esse cara. Agora, quando você está falando de Lebron James, quando você está falando de Lewis Hamilton, quando você está falando de Sarina Williams, quando você está falando de qualquer pessoa fantástica, você sabe quem você vai ver e ela vai estar pronta no topo do jogo dela aquele dia. E isso é através de repetição, porque você está desaprendendo hábitos e hábitos antigos e fazendo um novo você. Cara, você plantou a semente. Leva tempo, mano. Não é do dia pra noite. O barato requer empenho, persistência, dedicação, resiliência e muita, muita, acima de tudo, paciência. Não é no seu tempo, cara. É no tempo divino. Mas se você planta, você vai colher. Você vai colher. Seja quando for, você mudou completamente a sua história a partir do momento que você decidiu plantar algo foda. Cara, você seria um pastor muito foda. Se eu sou um pastor, caceta estralante, poderosíssimo ninja, nunca mexa, cara. Estou na faculdade, eu vou lançar todas essas porras pra você ver. Nós somos, cara. Mas você também é, Igor. Mas é isso, cara. Porque eu sou o exemplo vivo dessa porra. É só você me ver. Assiste.